Olha só, numa rua do Jardim Vone, em Bauru, os postes de energia elétrica ficavam no meio da rua. É isso mesmo. Olha que situação, hein? Os carros teriam que desviar dos postes para não provocar um acidente. E a Prefeitura, ainda segundo informações, não tem data para resolver o problema, não. Você vai ver as imagens e vai entender o que é que nós estamos dizendo para você nessa reportagem. Veja só. Olhe para essa rua e pense em algo absurdo. Não, não. Agora olhe de novo e veja algo completamente absurdo. É, eu não estou na calçada, não. Eu estou no meio da rua. Ele, o poste, também. Está aqui do meu lado. Quase dois metros separam o poste da Sarjeta. Rua José Pereira de Resende, Jardim Ivone, em Bauru. São oito postes com o mesmo problema. O asfalto é novo, a gente percebe, não existem defeitos por aqui. O asfalto lisinho foi feito no final do ano passado. As galerias também são novas, como o Castilho mostra nessa imagem para a gente. No entanto, os postes são antigos. Já estavam aí e não foram removidos. Esse aqui está bem na bifurcação. Motorista que passa pelo local, olha, fica assustado. O senhor passa sempre para esse lado aqui? Eu passo aqui esse poste no meio da rua aí. Cada dia, com a hora que um encher a cara, conserta. A coisa mais feia que existe em Bauru é esse aqui, olha. Cem, sete postes no meio da rua. Está certo. Muito obrigado ao senhor. Boa sorte. Aí, cuidado, hein? Cuidado com os postes. No total, são oito postes no meio da rua. Uns mais, outros menos. O Henrique é morador aqui. Henrique, você acompanha de perto essa situação toda aí, rapaz? Que coisa diferente, no mínimo esquisita. E perigosa, né? É, bem perigoso, né? Como já aconteceu o acidente aqui, né? Pelo local, pela rua aqui. E também, né? O morador, as crianças aí, que a pessoa também obedece. Dizia, é perigoso pegar uma criança no meio da rua. Como é que foi o dia que teve o acidente aqui? Ah, o acidente, foi o dia. Estava meio chubiscando, né? Até um morador daqui mesmo, do Invone, passando com o veículo aqui, pegou o carro. Até veio a polícia, né? Esse é o botinho de ocorrência. Se tivesse em alta velocidade? Ah, se tivesse em alta velocidade, acesso, o morador pegou e ia até morrer pelo local, né? Deixa eu conversar com a dona Eva também, que é moradora aqui. Dona Eva, tem um aparente de vocês aqui na rua, um parente, na verdade, uma criança, né? Foi atropelada aqui na rua. Foi, foi quarta-feira. Inclusive, ele vinha descendo de lá pra cá, vinha vindo um fusca e bateu no menino, desviou de um e bateu no outro. E ele tá internado ainda no UTI, tá entubado, tudo. Inclusive, esses postes, né? Que a gente tem que fazer de tudo pra tirar esses postes daqui, porque já bateram aí, principalmente nesse poste aqui, já bateram. E conforme vem os caminhões de caçamba, de lá de baixo, eles passam aqui, alta velocidade. A senhora já fez a baixa assinada, tentou entrar em contato com a prefeitura? Já, e nada foi resolvido até agora. A gente já fez, sim, a baixa assinada. Muito obrigado, dona Eva, e também ao Henrique. Olha, a situação é bastante difícil. Demorou pra ter asfalto pra essa turma aqui. Quando o asfalto chegou, os postes ficaram bem no meio da rua. Tá vindo um carro agora? Ele vai virar ali. Mas se segue reto, ele tem que escolher um dos caminhos aqui na bifurcação, que é forçado, é feita pelo próprio poste. Nós entramos em contato com a CPFL, que é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia. A CPFL nos informou o seguinte, que ela respeita o cronograma, enfim, todo o planejamento das ruas que é passado pela prefeitura e que os postes foram instalados de acordo com esse planejamento. No entanto, nós entramos em contato com a prefeitura municipal, que admitiu que pode ter feito algumas mudanças no planejamento inicial. De acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Bauru, já existe a previsão no orçamento para esse ano para que seja efetuado o pagamento ao CPFL e assim os postes possam ser retirados do meio da rua e recolocados no devido lugar. Só que nenhum prazo foi passado e nós vamos ficar em cima, cobrando para que essa situação seja resolvida antes que alguém encha a cara literalmente nesse poste e algo de muito grave aconteça. É, olha, é uma situação realmente inusitada e eu nunca vi isso na minha vida. Você viu as imagens ali, o Paulo mostrando, ele não estava na calçada, é o poste no meio da rua. Não tem aquele poema, tinha uma pedra no meio da rua, no meio do caminho tinha uma pedra? Então, nesse caso aí é um poste no meio da rua. É um poste no meio do caminho. Agora, sabe o que isso me parece? Falta de diálogo, falta de conversa entre a CPFL e a prefeitura. Ah, vocês querem asfalto? Então tá bom, nós vamos dar asfalto. Aí não interessa se tem poste na rua. Vai lá e faz de qualquer jeito. Será que não tem um engenheiro responsável pela obra de pavimentação que chega lá e fala opa, não dá para construir asfalto aqui não, tem que tirar esse poste primeiro. Ô secretário, ô diretor de departamento, ô responsável, entre em contato lá na CPFL. Não resolveu o problema. Antes de ser criado um outro problema ainda maior, não é? É uma situação realmente inusitada. Vamos esperar que a CPFL entre num consenso com a prefeitura e que essa situação seja amenizada aí para os moradores. Porque há risco sim de acidente. Ah, não há, Felipe, tá pintado o poste, dá para passar até uma boiada ali se for o caso. Não, não dá. Se a pessoa estiver à noite e não conhecer o lugar, pode provocar um acidente e até uma desgraça ainda maior.